MÚSICA 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 Amor, abençoe-se a Deus. Senhor, curaram-se os empregados e a vida em uma estesa, por dar, Senhor, os laços e o alívio, Senhor, a perda que nos entrega e poder vir a nossa volta. A questão da nossa bênção, nos concedem a sensibilidade para ouvirmos os empregados com o Senhor, em nome de Jesus, os manobras com o Senhor, os suorentes e o alívio, os louvoros, e também a todos os que fazem os desejos e aqueles que não têm essa oportunidade, os que estão se comunicando. Em nome de Jesus, vai ao nosso louvor, e a gente já se agradecemos, não somente hoje, mas da luz, Senhor, amém? Glória a Deus. Poder acertar, amados, já vamos apresentar o nosso louvor emocional, e eu já quero pedir aos oficiais que estão na escala, estarem já prevenidos, que no segundo louvor, já estejam recolhendo as nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Vamos, então, apresentar o nosso louvor, louvando a Deus concluído, de novo, 125, quero convidar o pastor Dionísio para nós fazermos aqui juntos esse período de novo. 5, 125, Glória a Deus. Quem é que já fez nosso ensalado é amor, quem era hoje vir, para brinhar com poder e amor, quem era hoje vir, já com sua esposa e essa vez em uma esfera em coração, fora do mundo e em tremendo de terra hoje vir. Glória, glória, hoje sem fim para dar glória, 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 álhul, glória, glória, nole, só é vá, glória, 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 sou e colabéi, sumi, min, Estará o poder no mar, quem quer a luz estreia. Começará o prazer sem o mar, quem quer a luz estreia. Todos os mortos de Cristo serão arrebatados por seu Senhor. Todas estas coisas aqui virão, quem quer aonde ser. Glória, glória, todos em fim, glória. Glória, glória, a cor do ar eu ter. 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 Que me enganou de mim Glória, glória Tudo servirá Glória, glória Para colar o rei Glória, glória Pois a rebarcará Glória, glória Cristo tem outra vez Glória Vamos falar que agradecido seja O nome de Jesus Fiquei muito em crédito O Senhor que irá A rebarcar a sua e a sua Glória a Deus Vamos dar o nome da Deus Também com o hino de número 131 E nesse novo ano Estaremos também adorando o Senhor Com as nossas contribuições Que também é uma forma da adoração Tirarmos parte daquilo que o Senhor nos dá De bênçãos e materiais E através do nosso trabalho Formal ou informal Que tiramos Que o Senhor nos faça para o sustento da nossa casa Tirarmos uma parte também da entrega da igreja Porque fora a tentação Glória, glória Que o Senhor nos faça para o sustento da igreja Glória, glória Que o Senhor nos faça para o sustento da igreja Que o Senhor nos faça para o sustento da igreja Que o Senhor nos faça para a igreja Que o Senhor nos faça para o sustento da igreja Que o Senhor nos faça para o sustento da igreja Que o Senhor nos faça para o sustento da igreja Viva flor em valor Viva fé ao quebrar Viva flor em amor Viva fé ao quebrar Glória em mim Viva flor em amor Viva flor em amor Faz-me mais conhecer Ele leva a Santa Siã Meu grande favor E com muito prazer Entrar na rede da maçã É um desejo forte De escutar, gritar Pois minha alma suspira por Ti Valor em valor Ele na fé aumenta Para que vejam Cristo em mim Glória Olha o amor, ó Senhor Queira me proteger Meu Deus está aqui Eu também quero ser Dois minhas que vão De escutar De pé Eu desejo Ó Deus De Jesus Deus Deus Pois minha alma Pois minha alma suspira por Ti Eu adoro 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 Pois ali Pois ali Eu adoro 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 Eu adoro